Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é da Roberta Machado Querido Bikman, querido caçador, estou em busca de um semi novo, pretendo comprar de particular e pagar à vista Estou me deparando com preços acima da tabela FIP, isso é comum? Minha cara Roberta, isso é comum sim, dependendo do modelo de carro que você está procurando, isso é comum É preciso que todos vocês entendam o que é a tabela FIP A tabela FIP, ela nada mais é do que uma referência de mercado, daquele carro usado Você está procurando um carro usado, você precisa de uma referência Eu tenho aqui o meu Nissan Sentra, se eu quiser vender ele, eu não posso anunciar ele por 100 mil reais Por mais que eu entenda que o meu carro vale a isso Não, óbvio que não É óbvio que eu preciso seguir uma lógica de mercado, uma média de mercado Senão eu não vou vender esse carro para ninguém Ninguém vai pagar 100 mil reais no meu Sentra Então a tabela FIP, ela é muito importante para a gente ter esta referência Esta instituição, ela coloca pessoas em campo aí para pesquisar o valor dos carros Então essas pessoas visitam lojas, concessionárias E sai lá perguntando, pesquisando, carro por carro, modelo por modelo Isso em todas as regiões do país Depois com esse banco de dados, eles vão lá e fazem uma média Uma média do preço de cada um dos carros Cada uma das versões daquele carro É um trabalho que a gente imagina ser bem árduo Porém, o que eu, a percepção que eu tenho no mercado Quando eu saio para procurar carros usados para os meus clientes É que nem sempre a tabela FIP está bem atualizada A gente vê carros aí que são vendidos bem abaixo da tabela FIP Eu não estou falando o valor de negociação Estou falando o valor que estão pedindo mesmo Portanto, meu amigo, a tabela FIP é importante Mas ela não basta para você determinar o valor do carro Você está pesquisando lá um modelo específico Dá uma olhadinha na FIP, vê se está dentro do seu orçamento Mas aí você vai lá nos classificados Dá uma olhada em uma série de carros Para ver se aqueles preços estão dentro daquele valor Pode ser que eles estejam acima Pode ser que eles estejam abaixo ou bem abaixo Geralmente, aqueles carros que são vendidos acima da tabela FIP São aqueles carros que têm mercado muito bom Então, vou dar exemplo aqui Honda Civic, Toyota Corolla, Honda Fit São carros aí que são queridinhos no mercado de usados Vendem igual pãozinho quente na padaria Então, o dono de um carro como esse Se ele tem lá um carro como esse aí Com baixa quilometragem Com manutenção em dia Enfim, um carro com qualidade Ele vai pedir acima da FIP E vai conseguir vender acima da FIP Da mesma forma que uma pessoa que tem um carro ali Que não é tão bem visto no mercado de usados Mercado ruim Pouco interesse Essa pessoa vai ter que dar um bom desconto E a gente percebe nos próprios anúncios Que tem carros aí 5 mil abaixo da FIP 10 mil abaixo da FIP 20 mil abaixo da FIP Nossa, tem de tudo, né? Quanto mais caro o carro Carro de luxo, carro de nicho A percepção que a gente tem é essa Que se não der um desconto bom Se não colocar o preço lá embaixo Não vende E aí vendo que esses anúncios estão Estão lá com os preços bem abaixo Por que a FIP não se atualiza E também não fica mais abaixo Não acompanha mais o mercado? Por isso que eu estou falando A percepção que eu tenho É que ela não é Ela não está sempre bem atualizada Legal? De qualquer forma Uma boa referência Para a gente saber O valor aí do carro usado Agora tocando um pouco aí No assunto de preço Vou conversar um pouco aqui Vou me estender um pouco aqui Com vocês Para falar um pouco Sobre os preços dos carros Seja novos ou usados É impressionante Como tem reclamação Dos preços dos carros no Brasil Vocês acham que eu não concordo Que os carros são caros? É óbvio que eu concordo Mas não são só os carros Tudo aqui no nosso país Saúde Os imóveis Vestuário Alimentação Transporte Tudo aqui nesse país É muito caro É muito caro E a gente sabe os motivos A gente sabe Imposto Roubalheira Eu não vou mudar isso Não adianta vocês Virem aqui nos meus vídeos Criticarem os valores dos carros Criticarem valores dos carros Que eu por exemplo Estou lá anunciando Estou anunciando o carro De um cliente Ah tá caro Tá caro Ah nos Estados Unidos O cara que entrega pizza Tem esse carro Mas não me interessa isso Eu desprezo Esse tipo de comentário Eu queria que vocês Refletissem um pouco Vocês aqui Pessoal da internet Refletissem um pouco Se vale a pena Ficar criticando Tanto aí O valor de carro Para quem Não vai mudar nada Eu não vou mudar nada Vá lá e critica A Chevrolet A Fiat A Volks A Ford Todas essas Essas marcas E fabricantes Critica o governo Vai lá Manda e-mail Para eles Liga Não para mim Eu não vou fazer nada Se alguém pede Para eu vender Um carro usado Eu vou vender aquele carro No preço de mercado Eu não vou vender Aquele carro No preço Que ele está lá Nos Estados Unidos Não me interessa saber Se o Civic Que eu estou vendendo Por 60 mil Lá nos Estados Unidos Ele vale 10 Eu não vou vender ele por 10 Você venderia? Você venderia? Você quando pega Para anunciar o seu carro Você vende ele pelo preço Que está lá nos Estados Unidos Ou você vende pelo preço Que é o preço De mercado dele? É surreal Ficar criticando isso É surreal Eu coloco os vídeos De vendas Aqui dos meus carros Com dois objetivos O primeiro Encontrar um comprador Para o carro Que eu estou vendendo Ali do meu cliente O segundo Conteúdo Entretenimento Eu sei que Nem todos vocês Tem quase 100 mil Inscritos Aqui no meu canal Nem todos vocês Vão ter interesse No carro Mas não precisa Ter interesse Em comprar um carro Você pode ter interesse Em conhecer o carro Em saber detalhes Do carro Alimentar um sonho De comprar o carro Lá na frente Então por que Você tem que ir lá Nos comentários E criticar o preço E falar que está caro E blá 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 Me dá sono Me dá sono Esse tipo de comentário Recentemente Eu postei aí Um Civic Que eu estou vendendo Por 62 mil Vieram criticar tanto Colocando que o carro Estava caro Compararam com O mesmo modelo Daquele carro 2015 Que nem existe Eu estou vendendo Um Civic EXR 2014 Nem existe 2015 Foram falar Ah com mais um pouquinho Eu compro um 15 Não existe Civic EXR 2015 Não existe Ou então Queria dizer Que este mesmo 2014 Encontra ele Anúncios Dez mil reais Mais barato Do que eu estou Anunciando Mentira Isso não existe E aí Chegaram até Enviar links Para mim Links Links para mim Com alguns anúncios De Civic EXR 14 Por 50 mil reais Por 50 e poucos mil reais Meus amigos Isso é golpe Fica até minha dica Isso é golpe Não existe Tá Se você está lá Vendo um preço De mercado Todos os anúncios Estão seguindo Aquela lógica De preço Não vá atrás De um carro Que está Dez mil Abaixo Daquilo Porque é golpe Essa pessoa Pode muito bem Chegar numa loja E vender esse carro E o lojista Vai pagar até mais Do que ele está Oferecendo ali Nesse anúncio É óbvio Que é golpe Tá bom Não caiam nessa Fica até Essa dica Para você Que gosta De ficar vendo Só preço Né Você coloca lá Você faz o filtro Do anúncio Na internet E o primeiro filtro Que você coloca lá É preço Menor preço Cara Esse de menor preço É o carro ruim É o carro que não tem qualidade Que não tem procedência Ou então até golpe Foge disso Meu amigo Se você tem de fato Interesse num carro Que está sendo vendido Na internet Seja por mim Seja por qualquer outro Anunciante E você achou Que o preço Tá caro Faça uma proposta Não venha Ficar falando Que está caro O preço Vai lá E faça uma proposta Eu estou vendendo Civic por 62 Faz uma proposta Estuda o mercado Dá uma olhada Na tabela FIP Dá uma olhada Em outros carros Semelhantes Vai lá E faz uma proposta Eu posso dizer sim Eu posso dizer não Quem sabe Eu percebo Que tem muita gente Chata Aqui na internet Pessoal que gosta De carro Que gosta de carro Muito chato Não é só aqui no meu canal Em qualquer site Publicam Notícias Sobre carros Lançamento Não sei o que Você vai lá Ver os comentários Preço Estão Reclamando De preço Que chato Você não vai nem Comprar o carro Meu amigo Comenta sobre o carro Sobre a Ficha técnica Sobre o desenho Cara É uma opinião Tão rasa Só ficar falando Batendo nessa tecla De preço Que é um assunto Que me cansa Que me dá sono Portanto Meu amigo Meus amigos Quando vocês se depararem Com um carro Anunciado Por mim Eu peço A gentileza Que você Não critique O preço Da mesma forma Que você não vai Na padaria E fica lá Na fila Do pãozinho E reclamando Do preço Do pãozinho Dentro da padaria Não reclame Do preço Do carro Que eu estou Anunciando Legal Recado longo Aí pra vocês Um grande abraço E até a próxima